E antes de encerrar a edição de hoje, nós vamos conhecer a história de um coordenador escolar que fez um propósito na quaresma desse ano. O período penitencial terminou, mas ele decidiu continuar com o projeto que está mudando a rotina até mesmo dos alunos da escola onde trabalha. Na bancada da cozinha estão os utensílios mais usados pelo Wagner. Canudo de inox, sacolas ecológicas, copos de plástico durável e caneca de vidro. Tudo isso e mais um pouco. Itens obrigatórios para cumprir o propósito da quaresma. Não usar plástico. Plástico descartável é esse que a gente usa por poucos minutos ou talvez um tempo muito curto. Esse é um material desnecessário que a gente pode readequar e reutilizar outros materiais para não gerar tanto lixo no mundo. Não é só em casa. Ele já criou o hábito de levar esse tipo de embalagem para onde for. O exemplo atraiu a atenção das pessoas de seu convívio, a começar pelos familiares. Minha mãe e a minha irmã colaboram, levam os canudinhos. Então tem o copo retornável também que a gente utiliza. As sacolas, quando a gente vai fazer compra em família e feira, por exemplo, a gente leva sacolas retornáveis. E no ambiente de trabalho não deu outra. Logo os colegas deixaram de usar o plástico. Mas o diferencial dessa história está nessa galerinha. Acontece que o Wagner trabalha diretamente com as crianças. E elas já dominam o assunto. A gente tirou todos os copinhos plásticos e canudinhos daqui da escola. E por que a gente não pode usar? Porque pode poluir. Poluir os mares e a rua. Depois que essa turminha abraçou a causa, a simples penitência de quaresma ganhou outra proporção. Aceitam, querem participar, querem ser fiscais da escola. Quando vê um coleguinha que não está fazendo o correto, eles vêm e contam. Olha, tia, está fazendo coisa errada, está jogando no lixo errado. Isso eles vêm e policiam mesmo. Os impactos ambientais causados por esse tipo de material são inegáveis. E o Brasil é o quarto país no mundo que mais gera lixo plástico. O levantamento do Banco Mundial aponta uma média de um quilo por habitante a cada semana. Por isso que aqui todo mundo ganhou uma garrafinha não descartável. E o que precisa ser jogado no lixo é separado. Tudo para cuidar com mais carinho do meio ambiente. Em pouco tempo, os novos hábitos da escola são motivo de orgulho para o coordenador. Já são 500 copos plásticos a menos e uma economia de 200 canudos a cada dia. E se depender dos estudantes, as mudanças vão continuar. Eu acho muito legal cuidar dos animais, do planeta Terra. Eu acho muito legal isso. E vai continuar fazendo isso por mais tempo? Vou muito! Então é importante a gente trazer esse envolvimento, as crianças produzirem menos lixo e consequentemente deixar o mundo melhor, não só para eles, mas para todo mundo. Que iniciativa bacana, hein? Vale a pena!